A descoberta do raio-x, a morte de um médico dos mais importantes da história do Brasil e um lançamento icônico do rock'n'roll é agora no giro por esse dia no passado. Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo. O Erlen Conrad Hontingen, um físico alemão, ele foi o primeiro a produzir os chamados raio-x e isso significou um grande avanço para a medicina, que passava então a enxergar coisas que antes eram simplesmente invisíveis. A descoberta do raio-x acontecia em um dia como hoje na história, 8 de novembro de 1895 é a data, ou seja, há 123 anos. Já em 1934, morria no Brasil um outro grande nome da ciência, Carlos Chagas, um dos grandes médicos e cientistas da história. Ele trabalhou com outro grande nome da medicina, Oswaldo Cruz, pela erradicação da malária no Brasil. Trabalhou ainda no combate a leptospirose e doenças venérias. E ficou conhecido também pela identificação de uma doença até então misteriosa, que mais tarde foi batizada de doença de Chagas. No dia 8 de novembro de 1934, aos 55 anos, Carlos Chagas morria vítima de um infarto, há 84 anos. Um dos discos mais vendidos na história do rock era lançado em um dia como hoje. A banda britânica Led Zeppelin não costumava dar nomes diferentes para os seus discos, né? E nesse dia lançava o Led Zeppelin 4. O disco teve imensa aceitação do público, foi sucesso total, é um dos álbuns icônicos da história do rock. E Stairway to Heaven foi a principal faixa daquele disco. Led Zeppelin lançava o disco com este clássico em 8 de novembro de 1971, há 47 anos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. É mais um dia pra fazer história. O disco tem um dia. O disco tem um dia. O disco tem um dia. Obrigado.